A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a covaca campainha aqui que vive no nível do mar até uns 500 metros. Agora, deixa eu ver o som. Mais rápido. Ele vai subindo, subindo, subindo de frequência. Bem diferente do primeiro. Ele não tem os toaches no final. Mais longa. Mais longa. E tem que encher o carro. Agora, o terceiro som, por favor. Teste que vive nas altitudes. Bem mais curto. E estrutura diferente. Então, ouvindo o som, ouvindo a voz, não tem dúvida nenhuma sobre a identificação. Aliás, interessante que... Se volve, por favor. Durante muito tempo, eles acharam que as primeiras duas, a Cappanissona e Iberoloides, eram macho e fêmea da mesma espécie. Porque ninguém conseguia separá-las fisicamente onde passava. Agora, a mesma coisa com o Papamoscas, Filoscates. Os primeiros dois são muito parecidos. O terceiro é... É difícil. Um pouco. O terceiro tem um padrão na cara que é diferente. Mas, mesmo assim, às vezes é difícil ver isso. Então, quando está no alto, pode tocar o primeiro. Os filoscates de entrada. Agora, o segundo filoscates de trône. Uma vez, em Santa Catarina, normalmente fica na respinga, na beira do mar. Nós achamos na cena. E a gente nem o reconheceu. A gente achou que era de trás. Até que ele cantou e nós gravámos e comprovámos que era crônimo mesmo. Então, pode tocar o terceiro. Ok. Pode passar. Agora, essas duas espécies são muito difíceis. Eles voam alto, voam rápido. A única diferença é a coleira. A coleira é inteira na esquerda. E tem uma falha na coleira da andorinha. A água é um pouco diferente também. Mas, com água, muitas vezes não dá para ver. Pode tocar. Pelo vibrant. Agora, escutado, eu fiz essa gravação na sala rativada. Tinha um banho de uns, não sei, uns 50, no fim da tarde. Eles mergulharam, entraram numa fresta nas pernas, prolubia, quando dá pra ouvir o barulho deles desceram e tinha um gritinho no final. Pode tocar a segunda? Agora, deu pra ver a diferença que você quer. Como votar no primeiro? E o outro tema, mas outra voz é o primeiro plano, entende? É, tem um passo no preto. Pode tocar a segunda. Eu siguro, pode tocar. É mais melhorioso. É mais melhorioso. É mais melhorioso. É mais melhorioso. Só é mais pra monitoros, e sem fins ilegalmente do levantamento, isso é muito importante poder identificar as vozes. porque tem muito bicho que você quase nunca consegue ver, mas ele canta muito. Pode passar. Agora, eu acho... Pode tocar. Eu acho muito prazeroso. l medo para ter cozido. E também ciclo. É esse humano misto. Na Mata Atlântica, eu gravei perto de Ubatuba. Então, eu gosto simplesmente de ouvir as vozes. Pode passar. Agora, vamos para a parte mais técnica. O equipamento essencial de microfone gravador. É importante também não segurar o microfone na mão, mas fazê-lo ter algum suporte, preferivelmente com elástico, alguma coisa assim, para não transmitir vibrações para o microfone. Fone de ouvido, os especialistas dizem que é essencial quando você grava, ouvir o que você está gravando. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, falaram isso para mim. Eu não concordo, eu não gosto. Se você tem fone de ouvido, você não vai ouvir o que está acontecendo em volta. mas tem pessoas que usam. E, finalmente, se o gravador não tem uma caixa acústica interna, ou não tem uma caixa acústica interna forçante, você vai precisar de uma caixa acústica para reproduzir os sons no campo, para fazer playback. Pode passar. O microfone tem, quase que eu vou simplificar isso bastante, mas tem três tipos básicos. Este, que você pode usar para gravar, mas não é muito bom. O segundo é direcional, que é um tubo comprido, que tem rasgos feitos de um tal jeito que pega os sons da frente e pega menos os sons do lado. E, finalmente, o melhor é usar uma parábola, um reclector. E, para isso, você precisa de um microfone omnidirecional. Agora, eu vou tocar com uma gravação, o mesmo bicho cantando, o mesmo canto, mas foi gravado simultaneamente com os três... Bem, um, não simultaneamente, um após o outro, com o comum direcional e omnidirecional. Pode tocar. Este é o comum. Este é o direcional. Está muito mais volume. E você não tem... É um... É das leis da física. Você não está usando eletrônica para aumentar o volume. Simplesmente, a parábola pega mais. Então, pode passar. Microfones tem... É bom comprar o melhor microfone que você consegue pagar. O melhor de tudo é Sennheiser. São caríssimos, né? E você pode duplicar este valor se você vai comprar no Brasil. No segundo lugar, é um exemplo de um microfone direcional mais em conta. 80 dólares nos Estados Unidos. Agora, na Santa Virgínia, em São Paulo, você acha microfones direcionais. Infelizmente, não tem nenhuma loja especializada. Você tem que ir forçando. Ou, talvez, na internet. Mas, acho que... Carlos Galhado, que comprou uma... Acho que já é uma chinesa. Por 130 reais. Está dando resultados bons. Mas, é mais importante investir dinheiro no microfone do que no gravador. Fala. Comprei um... Ah, é? Quanto custou? 200 reais. 200? Ah, subiu. É, é. A meia precatura, né? É. Souberam na minha palestra do ano passado a minha recomendação. Pode passar. O gravador que todo mundo usava era o famoso TCM 5000m, que grava em 27. Fita e cassete é um bom gravador, mas acho que nem produz mais, acho que só indilínea. Mas eu acho que ninguém deve usar gravador de fita e cassete se conseguir uma coisa diferente. Porque eles tem um chiado da fita que você não evita e também não grava muito bem as frequências altas. Dutch existia, mas acho que nem fabrico mais. Talvez o melhor gravador atualmente, a questão de preço benefício, custo benefício, é o MD. Hoje em dia acho que é o High MD, o Ciro que está usando. E você hoje também, você notou uma melhoria na qualidade? Eu tenho gravações antigas de TCM e eu não consigo no impacto lixado nem no São Paulo. É difícil e realmente é uma qualidade. Beija-flor de cúmulos, esse bicho com frequência alta, realmente fica muito melhor no High MD do que no TCM. É. Agora, o High MD também está mais difícil para achar, eu acho, nos Estados Unidos do que antes. Eu acho que também está saindo de linha. E aqui ele... Existe uma discussão que o MD usa uma técnica de compressão de som que cria distorção? Não, ele não cria distorção, ele elimina uma parte do som. Agora, a diferença é muito pequena. E todo mundo usa iPod, iPod trabalha com MP3. Então, todas essas pessoas que usam iPod tão satisfeitíssimos, estão ouvindo música que não é o som original. Foi comprimida e se perdeu um pouco. A meu ver, esse pouco é muito pouco. O único que era perfeito era o Dati, né? O Dati não fazia isso, né? É. Nem o Dati perfeito, porque é uma ostragem. Talvez o mais perfeito é um gravador analógico. Que era aquele famoso de Rolo, né? Esqueci, esqueci. Eram caríssimos e muito pesados. Hoje em dia tem gravadores com memória flash, ou também tem com disco rígido, mas acho que o melhor é o Solid State. que também está disponível aqui em São Paulo, tem esse Panasonic, por exemplo, que o ano passado estava custando 200. Calcula o som, tá bom? É, uma qualidade bastante boa. Novidade agora é o iPod. Eu nunca gravei com um iPod e alguém gravou com um... Você tem que comprar uns assessores, mas eu vi na internet que não era muito caro, eram 22 dólares. Eu não sei como que é a qualidade. Pode passar. Caixas acústicas para playback, tem esse tradicional Radio Shack, nos Estados Unidos, alguém tem que comprar lá. Mas tem vários agora que estão no mercado, principalmente pelo uso de um iPod. Pode passar. Não precisa anotar os endereços, porque acho que o Dr. vai disponibilizar todos os slides na internet, né? A lista. Pode passar. Mas, se você vai comprar microfone, compra nos Estados Unidos, você tem que achar alguém que vai para os Estados Unidos e compra lá. Muito mais se compra. Essas primeiras duas lojas são especializadas em gravação. BH, acho que faz tudo. Pode passar. Agora, para gravar bem, a coisa mais importante é chegar o mais perto possível ao que você está gravando. Se você reduz a distância pela metade, o microfone vai pegar quatro vezes mais som. É um leite quadrado. Então, essa é realmente o regra número um. Proteger-se de ruídos estranhos. Às vezes, se você está em uma situação bem comum, se você está em uma estrada, tem um rio no vale. Recua um pouco. Não fique na pera da estrada. Recua um pouco, tenta esconder o rio atrás da estrada. Por se ter uma pedra ou um morrinho, tenta se esconder atrás. Isso faz uma grande diferença. Não fazer barulho, parece muito óbvio. Mas, se você sai para gravar com uma outra pessoa que não está gravando, nos primeiros dez segundos, aquela pessoa vai ficar completamente imóvel. Depois, ele vai começar a ficar impaciente, vai começar a andar, vai pisar em folhas, etc. E vai estragar a tua gravação. Então, usar suporte para o microfone, é muito fácil transmitir a vibração da mão para o microfone. Agora, é importante gravar tudo o que está cantando. Não só fica esperando uma coisa diferente. Nós estamos fazendo um DVD e nós tivemos falta de ventivir, de poluir a coisa assim, porque as pessoas não gravam esses bichos como ontem. Você está cantando bem, dá para gravar bem, grava. E grava até o bicho parar de vocalizar. Porque você nunca sabe se ele vai mudar o canto, ou talvez outra coisa, vai cantar. E não faz mal, sabe? O fita, o milho é barato, sabe? Grava cinco minutos, você quer ter paciência. Você vai conseguir gravações muito melhores. Você vai poder escolher o melhor trecho. Quando o bicho estava ventando, soprando menos. Quando o carro não passou, esses tipos de coisas. Finalmente, se você leva isso a sério, você tem que documentar se os bravações. No começo da sessão, fala data, localidade e uma descrição geral do habitat. Impressionante, um ano depois, você não lembra dessas coisas. Especialmente se você gravou em vários lugares no mesmo dia. Após cada gravação, grava a hora, a espécie do que você está gravando. É importante falar se a vocalização foi espontânea, ou se foi estimulada por playback. No começo eu achei que estragava a gravação, porque a minha voz lá eu gravava em outro gravadorzinho. Mas é muito melhor documentar a sua gravação logo depois da gravação mesmo. Depois tem esses opcionais que muita gente põe também. Pode passar. Playback se usa principalmente para atrair o bicho por vários motivos. Para fotografá-lo, para gravar melhor, ou talvez só para identificar o bicho. Eu agora uso um iPod. Ou você grava na hora e toca e o bicho vem, porque ele acha que tem alguém no território dele. Ou você pode gravar, ter uma vocalização pré-gravada e você está procurando o bicho e ele não está cantando. Quando você toca essa gravação, se você tiver sorte, ele vai responder e vai aparecendo. Eu uso agora o iPod, que é excelente para isso. Se conecta com uma pequena caixa acústica, você tem os nomes dos bichos. É muito rápido a achar. Muito melhor do que o sistema antigo com cassete que você fica procurando. E tem um site excelente, o Zenocanto, que você vai achar gravações de maioria das espécies brasileiras, que você pode depois carregar no iPod. Daqui a pouco você vai poder comprar nosso DVD também e usar as luzes de lá. Pode passar. Agora, hoje em dia, o computador que entrou no jogo é muito importante. Primeiro, você pode visualizar o som. Vou falar muito mais sobre isso daqui para frente. É muito mais fácil achar um arquivo, um computador, do que achar um trecho, uma fita cassete. Você pode fazer cópias idênticas, porque é digital. Você pode trocar gravações com outras pessoas ou por internet. Muitas vezes eu mando uma gravação para uma pessoa que eu não sei o que é, eu mando para o Ciro, mando para o Pacheco e ele identifica também. E, finalmente, você pode editar as gravações. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vou te passar. Isso, a conexão do gravador analógico, você tem que, quase sempre tem uma saída para fornecer o vídeo. Você põe na entrada de linear, line in, na placa de som, nunca no microfone. Outros gravadores, esses modelos, realmente cada caso é um caso, se tiver em manual. Mas, normalmente, com cabo uso, pode passar. Isso é bem técnico. Eu entendo pouco disso. Eu puse embaixo, sublinhei as taxas, resolução e uso. Os programas de editoração têm essas opções, essas que eu uso. E, se você usa uma taxa mais alta ou resolução mais alta, vai ocupar mais espaço no computador. Se você tem um microfone só, você está gravando em mono, então é besteira digitalizar em externo. Você está só fazendo uma cópia à toa e ocupando o dobro do espaço. Formato de Wave, eu entendo do arquivo, Wave é mais fiel, mas ocupa muito mais espaço. O MP3, eu acho que, para a maioria dos objetivos, é perfeitamente satisfatório. E, com o nosso DVD, que nós estamos fazendo, todos os sons são MP3. Uma gravação boa em MP3 e mil vezes melhor do que uma gravação ruim em Wave. Vou te passar. Essas são quatro softwares gratuitas que são disponíveis. Eu uso o Cooler 2000, que eu acho excelente. Você pode baixar aquele endereço lá e, se alguém quiser me mandar um e-mail, eu mando o crack. Eu não vou colocar na tela. Eu vou mandar um programinha e um... assim. Pode passar. Você acha o Cooler 2000 melhor que o São Paulo? Não, eu... Pode voltar. É... É o que eu conheço. Eu conheço, uso, faz anos. Audacity Disney é muito bom. O Raven Light é feito por Hell. Deve ser muito bom. O Audacity, eu já usei a... O resultado não é tão bom. Ele se propõe a fazer limpeza, edição e tal. Mas, quando você pega o resultado final e compara com o que você fez num programa melhor, não é a mesma coisa? É. Pode ser. Distorte. O Cooler 2000, agora, saiu do mercado, não vende mais. É Adobe Audacity, que é o sucessor. Mas, é muito caro. Acho que é 300, 400 dólares ou alguma coisa assim. E, que eu saiba, os coreanos não estão vendendo ainda em São Paulo. Eu recomendo Cooler. Pode passar. Pode passar. Agora, o sonograma... Tem uma... Malata... Val... О São Brana é uma visualização em três dimensões do som. Aqui no eixo horizontal é tempo, esses são segundos, aqui é frequência, e aqui é o som em cada frequência, em cada momento do tempo. A terceira dimensão é a intensidade da cor, esses mais escuros são o volume mais alto. Pode tocar o primeiro. É mais fácil, eu acho mais fácil ver o que está acontecendo. A frequência vai diminuindo, dá para ver que tem uma curva ligeiramente descendente, e as notas são menos espaçadas, é mais rápido no final. Pode tocar o segundo, esse outro choquinho de peito pintado. Eu tinha maior dificuldade em lembrar qual era o quadro, eles vivem juntos no Mato Atlântico, mas depois de ver o sonograma, eu não sei, para mim é muito mais fácil lembrar o som, a vocalização. Pode passar, por favor. Aqui o exemplo do Sanyas, do Sanyas, pode tocar. Desce o Sanyas, se exemplo, pode passar e topar. Você viu? Desce o Sanyas, do Sanyas, do Sanyas, do Sanyas. Os cantos são parecidos, se você ver o sonograma, você vai detectar essas duas notas aqui, que são características dos Sanyas de Encontro Azul, Trauquicia Noctora. Pode passar. Desce o Sanyas. Pode tocar. Agora, com a... O levy do outro programa, você pode fazer um zoom e ver a estrutura do som. Pode passar, por favor. Aqui, é cada nota. Você vê que um... Aquele... Aquele som rápido, realmente, tem uma estrutura bastante complexa. Pode tocar. Pode tocar. Pode tocar. Pode tocar. Pode tocar. Ok. Próximo slide, por favor. Tem... Tem... Como eu falo do Neato, Chupa Dente. Como eu falo do Neato, Chupa Dente. É interessante, porque... A mesma subespécie, tem um canto muito diferente em São Paulo e no Rio. Realmente, a linha é mais ou menos Itatiaia, Paraty. O sul dessa linha toca mais rápido. O norte toca mais devagar. O sonograma é excelente para contar, calcular quantos notos por segundo faz, por exemplo. Pode tocar. Essa tem 7.5 notas por segundo. Sem sonograma, você não vai poder medir isso. Próximo slide, por favor. Essa é agora o Chupa Dente do Rio. Pode tocar. Muito mais lento e a estrutura da nota é diferente. Também. Está de ordem devagar. Por enquanto, é a mesma espécie. Pode passar. Agora, edição de gravações. Com o computador, você pode melhorar a qualidade de gravação. Mas não melhorar a qualidade de gravação. Isso é quase impossível. Você pode eliminar as coisas que você não quer. Bem, esta gravação eu fiz de uma vira-folha, aqui na Serra da Cantareira, perto do aeroporto de Guarulhos. Pode tocar. Pode tocar. Próximo slide. Aqui eu simplesmente eliminei as frequências mais baixas. Muito rápido o rasteiro. Pode tocar. A falta destas frequências deixa o som um pouco vazio. Então, tem um jeito de evitar isso. Pode passar. Esta é uma gravação que eu fiz em Itatiaia, no Tietim. Tietim, esse soco eslevariano. No começo da gravação tem um barulho que eu bati com o microfone. Depois tinha um fulano consertando o telhado. Pode tocar. Agora, o canto, quase tudo acima de uns 2500 Hz. E os barulhos que a gente tem desejado, são todos abaixo. Então, o que eu fiz, foi de copiar uma parte da gravação que não tem nem o fulano batendo, nem o vídeo captando. Abri uma outra tela e colei lá. Próximo slide. Colei um ao lado do outro, até ter uma gravação do mesmo comprimento, mas sem ruídos. Próximo slide. Agora, cortei tudo acima de 2200 Hz. Próximo. Usando um filtro. Este filtro tem as frequências aqui no eixo horizontal e uma porcentagem aqui no vertical. Nessas frequências, até 2200 Hz, passa tudo. Daqui para cima, corta tudo. Passa zero. Próximo slide. Na gravação original, eu fiz o inverso. Cortei tudo abaixo de 2200 Hz. Próximo. Aqui é o filtro que eu usei. Aqui é zero. Lá na mesma frequência. Pula de repente e passa tudo. Próximo. Depois eu colei um em cima do outro. É um tipo de colagem que só cola o som. Onde não tem som, não cola. Então, não cola o sem som em cima do som do Tietico. Agora, nós temos ainda um pouco de fulano batendo. Esse é L aqui. Mas pode passar. Ah, esse é o filtro que eu usei. Esse é um filtro um pouco mais complexo. Aqui embaixo, eliminou tudo. Depois foi progressivamente eliminando menos. Até chegar àqueles 2200. Passou tudo. Próximo. Bem, aqui é o resultado. Esse é o som da ave. Não toquei. O resto eu consegui eliminar. Essa eu fiz com o cu e dildo. Agora, com o cu e dildo. com Adobe Audition, você pode simplesmente escolher, selecionar uma área e colar imediatamente no outro, ou na mesma gravação, você visualizando em sonograma, mas é um pouco como o Photoshop, você tem este sonograma na tela, mas você pode selecionar uma parte do sonograma, colar em outro lugar no sonograma e você está fazendo a mesma coisa com o som, não é só o visual, você está fazendo a mesma coisa com o som. Pode passar. Bem, para terminar eu vou tocar aquele bando misto e agora você vai ver o sonograma. Pode tocar. Aqui é o chocinho no começo, aqui é o entupado, o merulaxos, aqui é outro chocinho, aqui é tangará, chocinho, aqui é chamada de merulaxos, esse chocinho cinza, aqui é o entupado de novo. Próximo. O que fazer com as gravações? É muito importante depositar um acervo, assim eles ficam disponíveis para outras pessoas. Este é o acervo do Luiz Gonzaga no Rio, estes são dois acervos muito grandes nos Estados Unidos e em Londres. Agora, você pode também mandar para Zeno Canto, você entra no site do Zeno Canto e você pode fazer um upload das suas gravações. É muito importante isso. Ou você pode publicar na internet ou fazendo um DVD ou CD. Ok, isso pode passar. Obrigado. Aplausos. Obrigado.